Bárbara, chegou o momento do nosso programa, que é super legal. A galera teve algumas previsões aí, acertaram quem seriam os próximos eliminados. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar uma luz aqui, ó. Chega um pouquinho pra frente pra você ficar bem embaixo da luz. Isso. Aí você vai fazer o seguinte, vai fazer igual o Tadeu Schmidt. Você dá um discursão e no final você fala quem é o próximo eliminado, quem você quer que seja, ou quem você acha que vai ser. Que loucura, hein? Manda ver. Que bomba que a gente largou. Pode fazer pra câmera 1, tá? É pra essa câmera aqui. Pra 2, pra ele vai. Eu tenho que pensar ainda quem que eu vou eliminar. Ah, você sabe a resposta. Vou até sair daqui do seu... Não, tem muitas pessoas que eu quero eliminar. Ó, teve gente aqui que eliminou mais de um. Teve gente que eliminou mais de um? É o docioso quando sai, né? Impressionante, né? Manda ver, lá pra câmera na sua frente. Pô, mas não quer dizer que eu tenho que querer que a pessoa é eliminada? Eu penso que ela pode ser eliminada. Pronto. Você pensa que ela pode ser. Ou quem você quer. A Nayara, por exemplo, semana passada falou você, Laís, Maria. Então você pode falar quem você quer que saia. Nossa, ela falou todo só, junto. Falou? Enche do seu coração isso. Uma dinâmica bem diferente. Chegou a sua hora de brilhar, Bárbara. É seu momento. Não, mas eu tinha que dar um tempo pra eu pensar, né? Pra eu fazer um discurso tipo Tadeu Schmidt, assim. Tá de proviso, assim. É, então. Lembrando das atitudes da pessoa na casa. Você fez isso, aquilo. Então, esse é um jogo, né? Como todos sabem aqui, presentes, de relacionamentos, sim. Mas também de muita estratégia. Então, para que um, a estratégia exista, os relacionamentos também precisam existir. Porém, esses relacionamentos, às vezes, não são genuínos. Às vezes, algumas alianças se formam de forma errônea ou de forma não tão verdadeira. E se tem uma coisa que o Brasil não perdoa, é a falsidade. E o que o Brasil também não perdoa, é um sinal bem dado, que não foi acolhido. Vem pra cá, Jade. Eita! Que isso! Tô chocado! Eita! Tô chocado! Tô esperando ela falar o maluco da casa de mim. Mas, Jade, eu ainda te amo! Caraca, bate aqui. Agora tu foi, tu foi sininho. Mas, Jade, eu te amo! Me legal, tu foi muito... Eu sou amiga da Jade. Claro, é uma brincadeira. O programa é uma brincadeira. Vai sobre. Eu gostei do discurso. Não, mandou muito... Usou palavras difíceis, mas como errôneas. Pra mim, essa palavra é difícil. É, né? No teu vocabulário, não tem, né, Jade? Olha... Agora tu pode começar a usar. Não, adorei. Vamos usar sempre errôneas. Vai lembrar de mim ainda. Mandou muito bem.